A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, glória a Deus pela sua vida, amados, você trouxe sua Bíblia por gentileza, abre em 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 20, 2ª Crônicas, capítulo 20, versículo 20, página 378, tá Bruno? 278, tá? 2ª Crônicas 20, 20, nós continuamos com o tema, graça que prosfera. 2ª Crônicas 20, 20, bem cedo de manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa, no caminho Josafá parou e disse, escutem povo de Judá e de Jerusalém, 3ª Crêem no Senhor seu Deus e vocês permanecerão firmes, ou seja, vocês serão salvos, 4ª Crêem nos seus profetas e terão êxito, vocês prosperarão. Sente-se, queridos, amados, desde a queda o homem perdeu esse coração voluntário que o nosso irmão missionário Omar estava falando, e isso só pode ser resgatado diante de Deus, com o próprio Deus. As características excelentes do ser humano foram perdidas na queda. A Bíblia diz que ninguém tem nada se não for recebido do céu, lá em João 3, 27. A Palavra de Deus mostra, irmãos, que todos pecaram, lá em Romanos 3, 23, e carecem, necessitam da glória de Deus. Uma coisa que nós precisamos compreender, que conhecemos muito pouco a Deus. A Bíblia diz, lá em Euséias 6, 3, conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor. Deus quer se revelar, a mim e a você. Nós fomos feitos para ter um relacionamento com Deus. Isso vai nos sarar. Ninguém pode confiar em um desconhecido. Para nós confiarmos em Deus, nós precisamos conhecê-lo. Quanto mais nós conhecemos, mais fé nós temos. Em 1 João 4, 18, diz que o amor de Deus sendo revelado a mim e a você, ele tira o medo. O ser humano tem medo do futuro, até medo daquilo que nunca vai acontecer. Por isso, nós precisamos conhecer a Deus e compreender que Deus quer ser conhecido. Deus ele é invisível, mas ele tem o poder de ser mais real do que as pessoas. Para quem ele se revelou, as pessoas mudaram. Mudaram. Foram pessoas que conheceram a Deus, impactaram a sua geração. Foram pessoas que conheceram a Deus e revelaram a grandeza de Deus. Em 2 Cronicas 15, 1, diz assim, Se você me procurar, eu me deixarei ser achado por você. Então Deus quer ser achado. Ele diz, se você me procurar, se você me buscar, eu deixarei que você me ache. Mas ele diz assim, mas se você me deixar, eu te deixarei. Quer dizer, relacionamento não pode ser forçado, tem que ser o quê? Espontâneo por amor. A religião ela é muito mecânica. Coloca o envelope ali e a bênção cai ali. A religião ela é burra e ela emburrece. Mas Jesus não deixou uma religião, ele deixou amigos, pessoas que os servem por amor. Todos os reis tem homens que os servem por medo, por obrigação. Até morrem pelo rei, mas o nosso rei morreu por nós. E nós os servimos por amor. Por isso que ele dizia, apocalipse, você está me servindo, você está trabalhando na obra, mas eu tenho contra ti uma coisa, você não me ama mais. Então, o que nós precisamos resgatar, além da fé, é claro que está sendo resgatada. Porque a fé é a expectativa do que se espera. Se você não espera, não vai receber. A fé ela cria uma expectativa. Por isso uma fé esclarecida, ela vai esperar o que Deus quer dar. Porque se uma pessoa não tem uma fé esclarecida, ela só quer a bênção. Isso é muito pouco, irmão. Uma vida abençoada é muito pouco. Porque o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que prospera, é um Deus que quer ser nosso amigo e se revelar a nós. Veja. A melhor parte da herança dos filhos, não é aquilo que Deus dá. Mas a maior parte da herança, é o nosso relacionamento com Ele, o relacionamento dEle conosco. O homem pode ser muito abençoado, conhecer muito a Bíblia, levantar a mão e ter fé para acontecer milagres. Mas se ele não tiver relacionamento com o Senhor, ele vai estar insatisfeito. Porque nós fomos feitos para ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, pela graça. Quando nós entendemos que é isso que Deus quer, e nós começamos a buscar isto, a fé começa a ser vitaminada. Por quê? Quanto mais eu conheço a Deus, mais a minha fé cresce. Veja. Tem gente que lê a Bíblia, ora, jejua. Ele quer ter fé. Ele sobe o monte, ele lê a Bíblia, ele faz seminário. Mas ele tem uma fé religiosa. Porque a fé de conhecer sobre, é uma coisa. Agora a fé de se relacionar e perceber, é outra. Deus quer que a nossa fé, nasça de um relacionamento diário com Ele. Porque o religioso, ele ora, aquela reza decorada, que é impressionar Deus. Mas aquele que é amigo de Deus, ele fala, Davi escrevia, ó Deus, sou triste. Ó Deus, por que meu exército está sendo derrotado? Ele falava aquilo que vinha do coração, ele desabafava com Deus. E quem não desabafa com Deus, entra em depressão, dentro ou fora da igreja. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6, que toda vez que eu estiver angustiado, e eu desabafar com Deus, ele devolverá paz e alegria. É uma faxina espiritual, sabe como é? Quando você respira, você solta gás carbônico, e respira oxigênio. Isso é uma faxina, o sangue é purificado através da respiração. Assim, sai a toxina e entra ar puro. Assim, nós precisamos ser purificados desde a queda, irmãos. Aqui na mente, no coração, somente por relacionamento com o Senhor. Queria que você abrisse sua Bíblia, em Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, páginas 567, tá? 567. Irmãos, Deus nos ama tanto, Deus é amor, amém? O que dói numa pessoa que ama? O desprezo. A indiferença. A frieza. Então, Deus nos ama. E que entra no relacionamento conosco. E as pessoas só vão na igreja pra quê? Pra receber isso, 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 isso. Mas elas não entendem que o principal que o homem perdeu na queda foi o quê? A comunhão com Deus. O que Adão e Eva tinham na viração do dia era o quê? Uma comunhão com o Senhor. Hoje as pessoas pensam que o que eles precisam é de bênção. Claro que Deus quer abençoar, Deus quer curar. Deus quer prosperar, Deus quer ter vitória, claro. Mas o principal, irmãos, o principal de tudo, não, presta atenção na palavra, irmãos. Deixa o barulho, deixa a gritaria, presta atenção na palavra. É só meia hora, já vai acabar e você não se distraia. Se der sono, levante, ande, não perca, é Satanás que você se distraia. Preste atenção. Olha só, preste atenção porque essa palavra é tão perigosa para as trevas, que ele se desespera, se desespera. Porque ele sabe que isso aqui vai te fazer sábio, forte e não apenas abençoado. Irmãos, uma pessoa pode ser muito abençoada, mas ela vai continuar insatisfeita, enquanto não tiver um relacionamento de qualidade com o Senhor. Ela não sabe o que precisa. O homem não sabe, desde a queda, que ele precisa restaurar a sua comunhão. Você veja uma coisa, irmão. Uma coisa que não se cogita, é que Jesus morreu para nos levar a ter um relacionamento de novo com Deus. Lá em 1 Pedro diz que Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai. Uma vigília, eu tive uma pequena discussão com um pastor. Porque eu falei que a principal tarefa da igreja, é levar os membros da igreja a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Eu falei que isto é intimidade com Deus. Ele falou, não! Já conhecemos o amor de Deus. Nós temos que reconhecer e pregar. E evangelizar. Ele falou isso. É como se ele dissesse, para que conhecer mais a Deus? Já conheço. Aqui, já falou, já se revelou. Entende? E hoje, é a mentalidade de 99% das igrejas. Você nunca vai ver assim, uma campanha, uma placa assim, ó. Campanha. Conheçamos mais a Deus, níveis mais profundos de comunhão com Deus. Eles param o pressuposto. Já levantei a mão, já batizei nas águas, já conheço a Deus. Agora vamos a benção. Campanha após campanha, benção. Eles são estacionados no relacionamento com o Senhor. Porque você não progride naquilo que você não põe em tua fé. A fé é a expectativa. Hebreus 11.1. Agora, se eu não estou buscando níveis mais profundos de amor com Deus, eu vou avançar no meu amor com Deus? Não. Aí, pensa que é falta de dom? Busca dom. Que cheiro de dom. Aí, pensa conhecimento teológico. Aí, faz quatro seminários. Continua vazio. Aí, ele vai para a igreja, trabalha na igreja. Continua vazio. Aí, ele busca uma benção, duas benções, três benções. Fica próximo. Mas, o que ele vai fazer? Por quê? E, só faltando o principal, o coração dele, está vazio. Por isso, se o Senhor lhes buscar, e depois o Rei em Deus a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Se nós dizermos, Senhor, hoje eu quero te conhecer mais do que ontem. Hoje, eu quero te adorar em níveis mais profundos. Que a tua palavra diz assim, amará o Senhor teu Deus de todo o coração. Mas, como é que eu vou chegar em todo o coração, se eu não estiver exercitando isso? Eu já amo o Senhor. Para para o que eu vou dizer, eu já amo o Senhor. Fica excepcionado. Só vai chegar a amar a Deus de todo o coração, aquele que estiver praticando esses níveis de adoração. Você está entendendo? Você não cresce em adoração. Você não aprofunda o relacionamento, se você está parado, não tem expectativa, não tem fé, e não está buscando aquilo. As igrejas não são ensinadas a buscar isso. Então, elas estão estacionadas, hoje elas conhecem a Deus, como elas conheciam há 20 anos, quando elas levantaram a mão. Está a mesma coisa? E elas estão distraídas com o trabalho no templo e buscar a bênção. Se nós progredirmos neste ponto, teremos uma fé diferente. Deus diz, se você me ama, eu vou me revelar a você. João 14 e 21 ao 23. Se você me ama, eu vou me revelar. Então, tem a fé de quem é religioso e tem a fé de quem está se relacionando e Deus está se revelando. Conhece a Deus, não de ouvir falar. Não porque é uma profetada, porque um pastor falou, porque está escrito na Bíblia apenas, mas é porque eu estou me relacionando com Ele e Ele está conseguindo se revelar a mim. Por exemplo, a Bíblia se buscai ao Senhor, hoje não se busca ao Senhor, se busca do Senhor. Quando eu busco ao Senhor, a sua face, eu estou dando a Ele espaço e oportunidade para Ele se revelar. Mas hoje os cultos não dão espaço para Deus se revelar. Me dá a minha bênção, me dá a minha bênção, me dá a minha vitória. As pessoas não estão entendendo que precisamos resgatar níveis mais profundos de comunhão com Deus, ganhar um coração apegado ao Senhor. Deuteronômio 30 e 19, diz, disso depende da tua vida, apegar-se no Senhor. Então existe nível de apego. Você viu que tem relacionamento, irmão, que às vezes o marido e a mulher tem fase que ama mais, tem fase que ama menos, tem fase que está meio distante, relacionamento esfria, tem fase que o relacionamento melhor... Isso muda com o tempo. Assim é o nosso momento com o Senhor. Pode ser uma coisa vazia, um cântico decorado, pronto, já fui no culto, agora me abençoa. Nós não estamos resgatando a principal parte da herança. O direito de, hoje, perceber a Deus, adorá-lo e revelar a beleza dele, impactar o mundo. Não é ficar azucrinando as pessoas com religião. É as pessoas olharem para você e ficarem impressionadas porque estão vendo Jesus na sua vida. Porque de tanto você contemplar o Senhor, de 2 Coríntios 3, 16 ou 18, 2 Coríntios 3, 16 ou 18, conforme você vê Deus, você fica parecido com Ele. 2 Coríntios 3, 16 ou 18. Então, o salmista disse uma coisa interessante. No Salmo 27, versículo 4, o salmista diz assim, Salmo 27, versículo 4, já voltamos para cantar, já voltamos. O Salmo 27, versículo 4, o salmista diz assim, uma coisa pediu ao Senhor, meu Deus. Já pensou se aparece um anjo aqui, pode pedir uma coisa, pensa aí, pensa, calma, peça uma coisa. Me dá um tempo que eu tenho que pensar. Será que eu peço um milhão de reais, um emprego novo, um corpo zero quilômetro, calma anjo, uma viagem para a Europa, que eu peço, peraí, calma, calma, calma. Se aparecer muito rápido, a pessoa se assusta, calma, calma, me dá a minha hora aí. Só um pedido só, só um, não é tipo do gênio que é treino, é um só, um só. O que você pediria? Você crê que Deus é mais sábio que nós? Ele já escreveu o que nós precisamos. Porque se você tiver isso aqui, você tem fé. E se você tiver fé, tudo te será concedido. Se você tem isso aqui, você tem fé. Se você tem fé, Deus poderá te dar tudo. Por que às vezes nós não recebemos? Porque nós não temos fé. E por que nós não temos fé? Porque nós não conhecemos a Deus. Mas sabe o que é o pior problema de não conhecer a Deus? É achar que conhece e continuar assim para sempre. O tempo está passando, o tempo está passando, o tempo está passando. Eu conheço a Deus. O tempo está passando, eu sou crente, eu sou evangélico, graças a Deus, aleluia. O tempo está passando, o tempo está passando. Não sirvo a Deus. O tempo está passando, o tempo está passando. Não, mas eu adoro a Deus. Por que aquele povo no deserto ficou girando em círculos e morreu lá? Porque quando Moisés subia para adorar a Deus, só subia Josué e Caleb. O resto dizia, eu não quero conhecer a Deus não, Moisés. Fala com você aí, nós só queremos a bênção aqui embaixo. Veja? E morreram. Por que que Salomão morreu? Porque não ouviu o conselho de Davi. Davi disse em 1 Cronos 28,5. Olha, Salomão, eu vou te dar um conselho. Quando um homem ungido te der um conselho, preste atenção. Ele deu um conselho para Salomão. Perdão, não é esse versículo? Mas eu já acho aqui, já passo para os irmãos, tá? Ele deu um conselho. Assim para Salomão, eu acho que é a primeira crônica, né? 15,8. Salomão, ele precisava muito de um conselho. E Davi deu um conselho para ele. Daqui a pouco eu acho para os irmãos e passo. Mas, deixe isso aqui que eu já passo para os irmãos. Sabe qual foi o conselho? É o seguinte. Salomão, conhece a Deus. E serve-o. Conhece a teu Deus. E serve-o. Sabe o que foi que Salomão pediu quando Deus apareceu para ele? Sabe que o maior inimigo do excelente é o bom, irmãos. Me dá a sabedoria para te servir. Deus deu ou não deu? Deu. Só que no final dos anos, Salomão não estava apegado ao Senhor? Teve mil mulheres, cada uma tinha um ídolo. Salomão se dobrou para os ídolos e se perdeu. Não diz a Bíblia que Salomão se arrependeu e que foi salvo. Salomão perdeu a principal parte que é o direito de uma comunhão profunda com Deus. Então o salmista diz no Salmo 27,4. Uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei todos os dias da minha vida. Que eu possa estar sempre na presença do Senhor junto com meus irmãos. Todos os dias. Para contemplar a formosura do Senhor. E aprender no seu santo tempo. Me dá olhos espirituais para te ver, Senhor. E me dá ouvidos para aprender como te servir com alegria e fazer a sua vontade. Uma coisa pedi. Irmãos, se você pegar água. De uma maneira bem concentrada em alta velocidade. Um aparelho que coloque bem condensada a água em alta velocidade. Ela fura o metal. Existem aparelhos que furam o metal com água. Jatos de água em altíssima velocidade. Bem concentrada. Mas a água difusa. Ela não fura nada. Se você não for focado como os 300 de Gideão. Você não conquista nada nessa terra. Quem não sabe onde quer chegar. Não chega em lugar nenhum. Foco. 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 Uma coisa pediu o Senhor e a buscaria. Se você perguntar para o cristão. Por que Deus criou a igreja? Ele não sabe. É porque eu estou. Lá é música legal. Tem uns amigos. Eu me sinto bem. Aí eu vou lá porque eu estou com uma dor. O pastor olha. E olha. Fogo. Deus me cura. As pessoas não entendem. Deus criou uma igreja. Para nos devolver imagem, semelhança, domínio. Através do nosso relacionamento com Ele. Com as pessoas. É isso. Se faço isso, tenho uma fé do tipo de Deus. Jesus disse só. Quem crer em mim, lá João 14, 12. Fará as mesmas obras e fará maiores. Veja. A fé que nasce desse relacionamento produzirá as mesmas obras. Por que nós não vemos as mesmas obras? Porque não tem esse tipo de fé. Porque esse tipo de fé tem a ver com conhecimento relacional. O que é conhecimento relacional? É o conhecimento mais profundo que existe. O conhecimento de estudar sobre. Eu vou estudar a vida do Delmar. Faz essa pergunta aí. Que dia que ele nasceu? Tal. Qual a cor preferida dele? Tal. Aonde é que ele mora? Rua, tal, telefone. Isso é conhecimento erudito, mental. Mas se você anda com. Você se parece com. Você tem relacionamento com. Você conhece diferente. Deus não quer que eu conheça na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas que eu me relacione com ele. E eu o conheça como amigo. Entende? As pessoas não compreendem que isso é o que Deus quer. E andaram dois juntos se estiver de acordo? Não tem como. Vamos para Cantares. Cânticos, capítulo 2. Cânticos, capítulo 2, versículo 8. Então, irmãos. Quando eu não entendo o caminho. Eu pereço, irmão. Fico girando em círculo. Por que minha fé não progride? Porque só tem um jeito da minha fé progredir. Conhecer a Deus no coração. E eu preciso resgatar essa capacidade. É congelido. A Bíblia diz que a primeira coisa que o Espírito Santo faz quando entra em mim e você. Ele coloca um gemido. Gálatas 4, 6. Abba, Pai. Ele coloca fome de Deus. Fome de Bíblia. Fome de estar no meio das pessoas cheias de Espírito Santo. Porque isto será um mecanismo através do qual eu vou conhecê-lo. Ele faz isso pra aquilo. A igreja não é um fim em si mesmo. Não estamos aqui porque estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos salvou com o seu sangue. Para nós termos um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Aqui nós aprendemos como, mas é praticando que nós somos casa na rocha. Olha só. Cânticos, capítulo 2. Versículo 8. Ouça o meu amado chegando. Ele salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Aqui mostra que ele vem com alegria, saltando de alegria. Correndo em direção a sua amada, a sua igreja. Com alegria, com júbilo, com festa. O que é que o homem perdeu, irmãos? Romanos 14,17 diz que o reino de Deus é paz, amor e alegria. No Salmo 16,11 diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Você viu como as pessoas vão ter alegria dentro e fora da igreja? E aqui nós vemos ele chegando cheio de alegria. Vibrante, dançando, saltando, correndo na direção da sua amada. Se nós o conhecermos, ficaremos cheios da sua alegria. Ficaremos cheios da sua paz. Do seu amor. Somente se relacionando com ele. As pessoas pensam que a alegria está mista naquilo, não, irmão. A verdadeira alegria vem de se relacionar com o Senhor. Diga, Senhor, eu quero te conhecer como o Senhor quer se revelar a mim. Eu quero teu relacionamento contigo, quente, não morno. Eu quero te adorar em espírito e verdade. Não reza. Não aquela oração. Tá bom? Tem que orar. Sabe aquela oração da metralhadora? Nem está pensando no que está falando. Não. Deus quer que nós falamos palavras que vêm do nosso coração. Meu amado, chegando, salta sobre os montes, pula sobre as colinas. Meu amado é como a gazela. Como o jovem servo. Jovem servo. Sabe o ser humano, ele está muito apático. Sabe a pessoa quando ela fica velha, ela fica chata, ranziza, rabugenta. Cheia de mania. Se irrita com qualquer coisa. Qualquer coisa se ofende, qualquer coisa fica brabo. Mas o Senhor traz aquele frescor da juventude, irmãos. Ele renova a nossa famosidade de Comag. Se nós nos relacionarmos com Ele, nós nunca vamos ficar velho. Você pode ficar idoso, mas não pode ficar velho. Você vai ser sempre jovem aqui dentro. Sempre feliz, sempre agradável. Olha como as multidões corriam atrás de Jesus. Tem gente que vive na igreja, irmão, não se parece nem um pouco com Jesus. Entende? Se uma igreja não está produzindo pessoas parecidas com Jesus, é seita. Entende? Porque Deus criou a igreja para gerar um povo parecido com Ele, que se relaciona com Ele. Olha só. Vejam, lá está, atrás do muro, observando pelas janelas, espiando por entre as grades. Está vendo? Ele procurando relacionamento, mas ele não está sendo visto. Com uma cortina, diz Isaías 59, que nos impede de ver a Deus, que é a condição do homem caído, irmão. Deus querendo se revelar. E o mundo aí distraído, correndo, pependos, fazendo um monte de coisa, distraído com tanta coisa, passou o Daniel. E Deus querendo se revelar. Mas se nem o povo dEle conhece, quanto maior do mundo vai conhecer se não vê Ele em nós, não é verdade? Porque o mundo lê a Bíblia. Você é a Bíblia que o mundo lê, entende? Se eles não verem Jesus em você, eles nunca vão para a igreja. Não adianta falar de Bíblia para quem está lá fora. Ele não quer saber de Bíblia. Eles querem ver Jesus em você. Aí eles vão te ouvir. Vejam que Ele está ali, por trás de janelas, procurando, mas por causa da queda do homem, o homem não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir. É como surdo e como cego. Tem uma identidade, mas Ele está morto. E Deus querendo um relacionamento, ó, Deus exerjoso. Porque quando o homem pecou, não foi Adão atrás de Deus, foi Deus atrás de Adão e fez promessa. Veja, Deus é um Deus sedento de relacionamento. Só Ele pode suprir, irmãos. Essa insatisfação, esse vazio, sabe, esses traumas, tudo esse lixo emocional, é só conhecendo a Deus que nós vamos sarar. Quem não conhece a Deus, não será satisfeito com mais nada. Diz no versículo 10, meu amado me disse, levante-se minha querida, venha comigo minha bela. Então Deus ama você, querido. Deus te acha lindo. Ninguém te acha bonito, Deus te acha. Deus ama ouvir a sua voz. Deus ama ouvir a sua oração. Ele se agrada de ouvir a sua voz. Ele sabe tudo sobre você. Ele te conhece mais do que você se conhece. Deus se lembra de tudo que você já passou e guarda como tesouro. Como um pai guarda as recordações. Deus se lembra de você no ventre da tua mãe. Deus se lembra e Ele guarda com carinho o primeiro passo que você deu quando você era criança. O primeiro dente que saiu na sua boca, Ele guarda isso. Ele guarda e Ele te ama, te ama, te ama, te ama, te ama. Deus ama a todos, mas Ele ama você como se você fosse o único. E se só você fosse pecador, Jesus subia na cruz e morria só por você. Porque Ele te ama com um amor que é só para você. E Ele te ama tanto ardentemente, amados. Ele se lembra de tudo. E Ele se importa com tudo que te tira a paz. Quando você fica triste, Ele está ali gemendo. Porque Ele quer ver você feliz. Ele quer ver você honrado. Ele quer levantar você. Ele quer te fazer uma pessoa sábia. Ele quer fazer você uma pessoa produtiva. Ele quer impactar o mundo e mostrar, olha esse é meu filho, olha como eu levanto. Entende? Deus, Ele é por você. Ele diz que você é belo. Ele fala para você se levantar da posição caída do homem. Versículo 11. Veja, o inverno acabou, as chuvas passaram. Não há impedimento na cruz, eu já paguei. Ah, eu não vou na igreja hoje porque estou com dor de cabeça, porque tenho futebol. Eu não vou na igreja hoje, estou cansado, estou com pregui. Olha, não coloca impedimento, já passou todo o trabalho. Venha, venha para mim que eu quero te sarar, eu quero te fortalecer, eu quero te curar, eu quero arrancar esse mal que está na tua vida. Ele diz, o inverno acabou, as chuvas passaram, as flores estão brotando, chegou o tempo das canções, chegou o tempo da alegria, do júbilo, chegou o tempo de você ser feliz, eu vou te dar uma alegria que ninguém vai tirar. João 16, 22, eu posso te fazer uma pessoa bem sucedida, eu posso fazer de você uma pessoa feliz, eu posso fazer de você uma pessoa sábia, eu posso fazer de você uma pessoa completa. Mas, você precisa entender isso. As flores estão brotando, chegou a época das canções e o arrulhar das pombas enche o ar. Há uma atmosfera, irmãos, há uma nova fase, as pessoas não entendem, Jesus morreu na cruz, curou todo mundo, prosperou todo mundo, há uma nova fase. E as pessoas ainda estão aí, é, porque está difícil, porque é crise, porque o meu vizinho não gosta de mim, porque aquela pessoa não me entende. As pessoas estão presas a tanta coisa e Deus nos ama e está olhando com um olhar de amor dizendo, eu posso, eu quero. Aquele leproso que ninguém podia chegar perto, que tacavam pedra, está lá em Marcos 1, 40 e 41. Se ele fizesse um movimento brusco, caia um braço, caia uma orelha, então ele se movia muito devagar e ele não podia chegar na cidade, senão ele era pedrejado. Ele tinha que ficar fora da cidade e comer resto que se dava para os cachorros. E aquele homem chega diante de Jesus, todo cheio de feridas e era proibido alguém se chegar perto de alguém, era proibido, tinha que ficar alguns metros, 30 metros, 30 metros o máximo, era um povo que estava totalmente detonado. E ele chega até Jesus cheio de feridas e fala, Jesus, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Marcos 1, 40 e 41, já diz, eu quero. E o tocou, ninguém podia tocar um leproso, irmão, era contra a lei. Jesus tocou e ele foi curado instantaneamente. Aquele homem tinha uma vida destruída, irmãos. Mas Jesus, com o seu amor, o sarou. Tem tantas áreas da nossa vida para ser sarada, irmão. Nossas emoções, nossas reações, nossos pensamentos. Isso só pode ser sarado através do nosso relacionamento com o senhor. Não leia a bíblia para achar conhecimento. Leia a bíblia procurando Deus. Não vê no culto buscar uma bênção. Vê no culto, diga, senhor, se revela a mim. Abre os meus olhos. Coloque em mim um amor maior por ti, pelas pessoas. Se você não recebe, por que diz em Tiago 4, 2? Vocês não têm porque não perdem. E se eu não peço, eu não avanço. Sabe por que eu não peço? Porque eu não tenho essa expectativa. Porque se eu tiver essa expectativa, Deus vai me dar. Essas são necessidades desapercebidas. O homem não sabe que precisa. O homem não sabe que perdeu. Houve uma queda que ele pensa, eu preciso de dinheiro. Porque ele precisa de um coração que ama a Deus. Aí Deus vai conseguir prosperá-lo. Veja. As figueiras começam a dar fruto e as videiras perfumadas florescem. Levante-se, minha querida. Venha comigo, minha bela. Tem fruto. Tem alimento. Tem festa. Tem alguém que nos ama muito. Ah, meus amigos do colégio não me amam. Ah, as pessoas do meu trabalho não se importam comigo. Ah, ninguém me dá atenção. Tem alguém que 24 horas não tira os olhos de você. Tem alguém que ama a tua voz só por pensamento e já está te ouvindo. Ele se interessa por você. Antes que haja uma palavra na sua boca, ele já te ouviu. Alguém que se importa. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho no gênero. Para que todo aquele que nele crie não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não imagina o quanto Deus te ama. E o quanto o amor dEle pode te fazer bem. Você fica aí mendigando o amor das pessoas. Quando tem um Deus que pode suprir o teu interior. Porque eu te digo o seguinte, irmão. Quando você ficar mendigando o amor das pessoas, ela se afasta de você. Mas se você estiver cheio do amor de Deus, você terá amor para dar. As pessoas virão até você. Porque você tem amor para dar. As pessoas não querem ninguém. Ai, se você não me ama, eu vou me matar. Eu vou morrer. Quanto mais você se abaixa, piora. Quanto mais você se rebaixa, mais as pessoas te desvalorizam. A pessoa fica. Ai, minha querida, se você me deixar, eu me mato. Ela fala assim, você não perdeu interesse. O homem que se humilha, a mulher que se humilha, perde a graça, irmão. Aí que pisa, meu irmão. Aí que pisa. Você tem que saber que Deus te valoriza. Que você é uma pessoa importante nos céus. Que o teu nome está lá nos céus, no nível da vida. Quando você entender que Deus te ama e isso te basta. Que você é amado. Que você é precioso. Que você é importante. Que você é famoso nos céus. Quando Deus sarar você, se não vai ficar dependendo do amor das pessoas. Você vai ter tanto amor, que rios de amor vão fluir. E aí as pessoas vão chegar até você. Porque você não vai estar carente. Você vai estar transbordando o amor. E todo mundo quer andar com quem está transbordando o amor. As pessoas notavam tanto amor em Jesus, que elas corriam atrás de Jesus. Eles não ficavam assim. Oh, me ame, se não eu vou me matar, eu vou parar. Ah, eu não vou mais pregar. Não é? Chantagem. Não. Deus pode fazer de você uma pessoa plena. Sábia. Próspera. Inteligente. Bonita. Quem anda com Jesus, o cara quer ver, mas bonito. É um brilho em você. Que as pessoas, eu olho para você, eu vejo um brilho, eu vejo que você é diferente, eu vejo uma paz, uma virtude. Deus quer te encher de tudo o que é dele. Ele te fará uma pessoa bem sucedida, como fez com José, como fez com Davi, como fez com Samuel, como fez com tanta gente, irmãos. Precisamos de um relacionamento mais profundo com Deus. Disso virá prosperidade. Minha pomba está escondida entre as pedras, oculta nas fendas das rochas. Isso me lembra, êxodo 33, onde Moisés se escondeu nas penhas e disse assim, Senhor, revela para mim o teu amor e a tua glória. Aí eu disse para ele, tá bom, eu vou enviar um anjo e vou te abençoar com tudo o que você quiser. Ele falou, não Deus, não, não, obrigado pelo anjo, pela benção, mas se a tua presença não for comigo, eu não quero lugar nenhum. Eu não quero dança, Deus, eu quero te ver, eu quero ter a tua presença. Não me basta ter uma vida abençoada, dons, graças, vitórias. O que eu quero é te conhecer, Deus. E ele, na fenda da rocha, Deus passou e ele viu Jesus, né? Porque Deus, Pai, ninguém pode ver, senão a glória dele é tão grande que nós não aguentamos nesse corpo físico, né? Mostre-me o seu rosto, diz o versículo 14. Cânticos 2, 14. Mostre-me o seu rosto, olha para mim, quero ver teu rosto. Eu amo você olhando para mim, ele diz. Deus diz assim, não há nada que me deixe mais impactado que você investir o seu tempo, a sua atenção. Porque isso significa honrar. Honrar uma pessoa é você investir a tua atenção e o seu tempo nela. Deus está dizendo assim, olha para mim. Eu amo ver o seu rosto olhando para mim, eu amo ouvir a sua voz falando comigo. E como as pessoas investem pouco. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. Irmãos, não conhecemos a Deus nem o seu amor, por isso que vivemos tão insatisfeitos e vazios. Por isso que a nossa vida às vezes não tem sentido. A pessoa fala, eu vou me matar, a minha vida tem sentido, minha namorada me deixou. Viva em função daquela pessoa. Ai, meu filho é tudo. Se Deus tira o filho, a filha eu me mato. Quer dizer, só vivia por uma pessoa, é um ídolo, irmão. Tem gente que posta assim, minha vida. Uma pessoa postou lá na internet assim, minha filhinha, minha vida. Ué, pensei que Jesus quer a vida. Você coloca o teu coração nas pessoas, Deus permitirá que elas se afastem. Entende? O ídolo, Deus não aceita. Se você tem como ídolo, você vai perder essa pessoa. Vai perder. Essa pessoa vai se afastar de você, porque isso é repulsivo. Deus não coopera em um relacionamento doentio, vampiresco. Deus coopera em um relacionamento onde eu dou o amor de Deus, recebo o amor de Deus. Sabe, irmãos? Sabe, é saudável. A gente que é doente. Ah, se você não ficar comigo, eu vou me cortar tudo com o gilético. Você é doido, irmão. Entende? Coloca toda a carência dela. Irmão, ele está procurando a criatura, adorando a criatura. A Bíblia diz assim, que adoraram mais a criatura do criador. Tem coisa que só Deus pode suprir. Aí o pastor perguntou, porque você quer casar, jovenzinho? Ah, eu quero uma moça que me faça feliz. Ele falou, não case. Você vai quebrar a cara. Porque se você está pensando assim, eu vou sair da casa do meu pai e da minha mãe, vou casar com uma moça que me faça feliz. Você vai quebrar a cara. Você não está pronto. O homem só está pronto para casar quando ele pensa assim, eu quero uma mulher para fazê-la feliz. Para sofrer por ela, fazer dela uma princesa. Ele está pronto. O homem está pronto quando ele está para dar o amor. Aí ele diz, ah, me ame, senão me mata. Vai tomar banho. Toma banho. Coisa feia. Não está pronto, irmão. Porque é uma pessoa fraca, carente. Não está pronto, não está inteiro. Dizem que é a metade da laranja, né? O que é isso, irmão? Nós temos que estar inteiros. A outra pessoa vai nos complementar, mas ela não pode ser o nosso ídolo. A nossa fonte, a nossa fonte, diz o Salmo 67,7. É o Senhor. Que nessa noite, depois de se ouvir essa palavra, se diz, Senhor, desperta em mim, essa busca intensa, gerada pelo Senhor. Porque eu te digo, irmão, aquele que ouve, e não é ouvinte esquecido, casa na rocha. Mas ele mistura a palavra com fé, Hebreus 4,2. É aquele que ouve e toma uma atitude na sequência já. Ele não ouve, sai daqui, diz que o pastor pregou. Não sei, nem me lembro. Às vezes, quando alguém ouve e não lembra, as aves levam embora. Perdeu. Aquela palavra você perdeu. Mas se você, Senhor, agora eu descobri algo que o Senhor quer. Eu vou hoje, amanhã, depois de amanhã, eu vou jejuar, de manhã, irmão, guardo, quando eu acordar, Senhor, hoje se revela a mim. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, eu quero te amar. Senhor, tira essa frieza. Senhor, eu quero orar a oração do seu coração. Senhor, eu quero ser teu amigo. Não quero só ser abençoado, usado por Deus. Eu quero, entende? Se você transformar isso que você ouviu aqui em oração, vai acontecer na sua vida. Não na pessoa do lado, na pessoa da frente, na sua vida. Porque nós precisamos aprender a pedirmos a coisa certa. Quando nós pedimos algo que é segundo o coração de Deus, tudo mais será acrescentado. Mas hoje, rapaz, as pessoas estão teimando. Sabe, teimar com Deus, lá em Jó 40, versículo 1 e 2, teimar com Deus não é sabedoria. Deus diz assim, busco o reino de Deus e a justiça. Campanha da benção, envelope, o anjo do milagre. E as pessoas estão teimando com Deus, irmão. Deus fala assim, eu quero a benção. Vê-se e arrepender, se converter. Eu quero a minha vitória. É uma teimosia. Incentivado até por pastores e púlpitos, que incentivam o erro. Faz a pessoa teimar, que o que ela precisa é isso, é isso, é isso. O que nós precisamos é mais de Deus. E sabe o que nós precisamos? É que Deus tenha mais do nosso coração. O nosso coração é como um castelo de mil cômodos. Você pensa que já deu tudo? Cada dia você vai dando um pouquinho. Provérbios 23 e 26. Dá-me, filho meu, o teu coração. Tem gente que dá o pedido. Dá-me, aqui ó, pedido. O envelope está com dinheiro aqui. Agora, final do ano tem muitos, né? Tem, né? O pedido, tem o dinheiro. Pronto. Está aqui, pai. O pedido e o dinheiro. Aonde que está na Bíblia? E você passou cego e não cego, irmão. Se você estiver numa igreja assim, sai correndo. Ele não diz, dá-me o teu envelope com dinheiro. Ele diz, dá-me o teu coração. Jesus nunca falou assim, você quer ser curado? Ó, faz o seguinte, se você der dinheiro, o pai quem sabe vai te curar. Ele não falou isso. Ele nunca falou isso. Precisamos conhecer Jesus e o Evangelho verdadeiro. O que diz 2 Cronicas 20 e 20? Servi ao Senhor vosso Deus e vocês serão salvos. Preste atenção nos seus profetas. E vocês prosperarão. Profeta é aquele que falaria o que Deus falaria, não o que a religião falaria. Porque em muitas igrejas que você vai, você pensa que Deus está no púlpito? Lá está o púlpito de Beuzebú, de Satanás. De Baal, de Dagom, de Mamon. Você pensa que é Deus que está falando ali? É o dinheiro que está falando ali. É a avareza que está falando ali. É o comércio da fé. A pessoa sai de casa e pensa que foi se encontrar com Jesus. Ele foi se encontrar com Satanás transfigurado em anjo de luz. Porque não é a palavra de Paulo, Pedro e João. É a palavra que consegue tirar dinheiro do povo. Essa é a palavra. Mas que Deus nos livre disso. Precisamos deste Evangelho. Paulo diz em Gás, capítulo 1, se alguém vier e pregar outro Evangelho, é amaldiçoado. E pessoa amaldiçoada, você não quer que põe uma mão na tua cabeça, né? Que pregue para você, né? Ah não, vou fazer uma visitinha lá. Se for amaldiçoado, não quero nem pisar lá dentro. Não quero nem enxergar a perna, não quero nem ouvir. Desliga. Oh, eu quero saber. Eu quero ouvir Deus. Deus e os profetas da verdade. Não tenho tempo para ouvir Satanás e as suas mentiras e os carnais. A vida é muito curta. Eu quero aquilo que é de Deus, aquilo que tem unção. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado.